Olá, o uso da inteligência e da tecnologia para enfrentar crimes como a lavagem de dinheiro. Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista e o nosso convidado é Paulo Abrão, secretário Nacional de Justiça. Olá, secretário, muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado. Bom, secretário, para a gente começar, vamos explicar como é que se dá esse crime quando a gente fala em corrupção e lavagem de dinheiro. Como é que é isso na prática? A lavagem de dinheiro é aquela circunstância onde você tenta dar caráter de ilicitude de um recurso que teve uma origem ilícita. Esse processo de branqueamento que se chama em outros países, desses recursos que foram desviados, normalmente dos cofres públicos ou por meio de atividades ilícitas e que financiam as organizações criminosas para que elas tenham as condições para se replicar, para se expandir. É um crime que, na maioria das vezes, envolve práticas que são nacionais, o sistema financeiro brasileiro, mas também é um crime de dimensão transnacional, porque ela, de algum modo, mexe com o sistema bancário mundial, acionando os paraísos fiscais para depósitos desses recursos ilícitos, desviados, que obrigam aos países cada vez mais se entrosarem, criarem regimes de cooperação jurídica para que haja uma colaboração na tentativa de repatriamento, na tentativa de se trazer de volta aquilo que foi identificado e que está depositado lá fora. E qual é o perfil dos criminosos? Enfim, quem é que está por trás disso? Esse crime envolve várias atividades ilícitas, desde os mais conhecidos crimes contra a administração pública, nas suas práticas de corrupção, de desvio de dinheiro público, mas também no crime da lavagem, do tráfico de drogas, do tráfico de pessoas, do tráfico de armas, todo esse recurso que, de algum modo, financia essas organizações criminosas. Então, há um amplo leque de crimes que são considerados base da ocorrência da lavagem de dinheiro e que, evidentemente, nós temos que saber atuar de modo integrado com todos esses tipos penais para dar conta da complexidade desse fenômeno. Existe algum levantamento sobre o número desses crimes? Aqui no Brasil, nós constituímos uma rede nacional de laboratórios de tecnologia contra a lavagem de dinheiro. Nesses anos de existência dessa rede, nós já apuramos em torno de mais ou menos 1.900 casos com suspeita de utilização de recursos ilícitos. Esses mais ou menos 1.800 casos já geraram mais de 2.000 relatórios e por eles passaram, veja bem o número, em torno de 20 bilhões de recursos, de reais, com indícios de ilicitude. Não é possível dimensionar todo o tamanho dessa prática, mas, porém, só esses números é capaz de demonstrar como nós estamos tratando de um fenômeno em larga escala. E dá para se calcular o prejuízo que isso traz para o Brasil? O prejuízo é de toda a ordem. O prejuízo dentro da administração pública, porque, afinal de contas, nós vemos o interesse público sendo levado para a realização de interesses privados, mas também, evidentemente, que a lavagem de dinheiro, ela, de algum modo, ela prejudica o próprio sistema econômico, porque ela cria índices que são, na verdade, frágeis. Ela, do mesmo modo, ela capitaliza organizações que possam vir manipular o mercado financeiro por meio desses recursos de origem desconhecida. O ingresso em grande volume de recursos dentro da nossa economia ou a saída de grande volume de recursos impacta, por exemplo, no nosso próprio regime cambial. Então, essa prática da lavagem de dinheiro, ela tem efeitos contra o Estado de Direito, contra a moralidade, contra a ética pública, mas ela também tem efeitos danosos para a nossa economia. E qual a maior dificuldade no enfrentamento desse problema? É difícil ou é fácil comprovar esse crime? O Brasil, cada vez mais, está preparado para o enfrentamento desse crime. Nós temos sido considerados um modelo na construção de uma estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, que é até apontada como uma boa prática por organismos internacionais e que envolve a articulação de vários atores da administração pública e dos três poderes. Essa estratégia, ela se reúne uma vez ao ano e ali nós traçamos em torno de 14, 15 metas ou ações prioritárias conforme cada conjuntura para que a gente possa ir aperfeiçoando o nosso sistema. A gente sabe que a corrupção não é uma prática que se extingue, existe aspectos que são elementos culturais difíceis de serem superados, mas nós temos cada vez mais uma legislação mais moderna, um entrosamento entre os órgãos e o uso dessas ferramentas e dessas tecnologias novas. Falando em legislação, qual é a punição para esse tipo de crime? Nós temos várias possibilidades, ou seja, uma das mais importantes modificações que nós tivemos na nova legislação foi a retirada dos crimes antecedentes para a configuração da lavagem de dinheiro. Então, nós temos aí, a depender do tipo da prática criminosa, nós vamos ter penas diferentes. O que mais prevê essa estratégia nacional? A estratégia, ela trabalha, em primeiro lugar, com um elemento de articulação, de que não é mais possível nós ficarmos replicando energias ou ações que concorrem entre si, entre órgãos que pertencem ao mesmo Estado. E, em segundo lugar, uma integração entre o Ministério Público, as nossas polícias, o Poder Judiciário e também as nossas estruturas que envolvem a administração financeira, como o próprio COAF, a Receita Federal, o Ministério da Fazenda. E é por isso que a estratégia, ela acaba nos qualificando em termos de propositura de medidas. É da estratégia que saiu a rede de laboratórios, é dela que saiu o Cadastro Nacional de Entidades Sociais, a criação das varas especializadas sobre crime financeiro dentro da Justiça Federal e novas legislações que têm sido aprovadas, como a própria nova lei de crime organizada, a nova lei da lavagem de dinheiro, a propositura de medidas de transparência ativa. E, pouco a pouco, é claro que é um trabalho que nem sempre tem uma grande visibilidade, porque ele envolve, inclusive, ações que são sigilosas, porque nós estamos fortalecendo as estruturas do Estado. Você não pode entregar o ouro para o crime organizado. E essas conquistas, elas são gradativas. Nós realmente temos hoje um país bem mais preparado contra essa prática criminosa e temos agido de uma forma a expandir as relações jurídicas do Brasil com outros países, assinando acordos bilaterais ou em foros multilaterais para que haja cooperação jurídica em matéria penal. Isso permite que nós possamos executar sentenças declaradas dentro da Justiça Brasileira em outros países, possamos pedir bloqueio de ativos, de depósitos que são feitas em contas correntes fora do Brasil, para até que elas possam, a partir do trânsito injulgado das ações no Brasil, serem declaradas aptas a um repatriamento. Nós temos hoje um montante em torno de 200 milhões depositados lá fora, em vários casos, em várias contas. Já conseguimos uma boa parte de repatriação desses montantes, mas essa repatriação em si, ela é um pouco mais demorada, porque ela depende do trânsito injulgado das ações penais dentro do Brasil. E a gente sabe que às vezes o sistema recursal faz com que o processo demore um pouco mais de tempo do que nós gostaríamos que fosse. Como é que tem sido essa cooperação internacional? Os países colaboram entre si, até porque é um problema transnacional? Nós temos tido cada vez mais colaboração, assinando acordos, ampliando esse lastro jurídico que dá base para essa cooperação jurídica. Nós temos tido encontros bilaterais com autoridades centrais de outros países, recentemente fizemos também uma com a própria Suíça, que é um local de depósito de vários montantes que nós estamos buscando, seguindo o rastro do dinheiro, com a convicção de que uma das formas mais privilegiadas de combate ao crime organizado é retirando dele a sua capacidade de financiamento, a sua capacidade econômica de gerar novas medidas corruptas contra a administração pública. E essa descapitalização do crime organizado, ela por si já estrangula a capacidade de ação desses agentes que tentam desviar os recursos públicos ou tentam cometer novas ilicitudes. Porque você pega pelo bolso, né? Você pega pelo bolso, é a ideia do siga o dinheiro. Então, nós estamos indo atrás do dinheiro. E essa própria perseguição do dinheiro, ela também nos ajuda a identificar a ocorrência de novos crimes. Os laboratórios, eles fazem entrecruzamento, quando há autorização judicial, de informações relacionadas à quebra de sigilo bancário, à quebra de sigilo telefônico. E esse entrecruzamento de dados gera uma matriz de informação que qualifica os meios probatórios das ações criminais. O resultado prático disso, ao fim das contas, é também nós diminuirmos o espectro de impunidade. Pouco a pouco nós vamos vendo mais pessoas sendo condenadas por atos de corrupção em virtude desse aperfeiçoamento da tecnologia que o Estado está investindo. Vamos falar um pouquinho dessa rede de laboratórios. Onde é que ela está presente? A rede é uma iniciativa da Secretaria Nacional de Justiça, no Ministério da Justiça. E ela hoje é composta, na sua integralidade, de 43 laboratórios. Desses 43, faltam 12 para a sua efetiva instalação, embora todos os equipamentos já estão efetivamente comprados. É só uma questão mesmo de instalação dessa rede. Ela está dentro dos ministérios públicos estaduais, dentro da Secretaria de Segurança Pública estadual. E agora nós demos uma cobertura integral do Estado brasileiro. Todos os estados da federação terão pelo menos uma dessas unidades de laboratório de inteligência. E agora nós acabamos de inaugurar e instalar uma dentro da Receita Federal, feito um convênio com o Ministério Público Federal, para que também a Procuradoria Geral da República tenha um próprio. E essas novas possibilidades, a partir dessas novas organizações que aderem a essa rede, elas vão nos dando uma capacidade também de ampliar a capacitação de novos atores para saberem lidar com os atos de lavagem de dinheiro. Nós temos mais de 12 mil agentes públicos capacitados contra a lavagem de dinheiro. E a meta é ampliar essa rede? A rede agora, ela tem uma cobertura nacional. E a meta agora é que nós consigamos fazer com que os atores locais também conversem entre si. Seja um laboratório que esteja num Estado X da federação, que ele possa servir a diferentes organismos daquela estrutura estadual, desde que a sua finalidade seja essa, a da construção de um país mais ético, a construção de uma luta contra a corrupção mais organizada. E é claro, depois desses grandes investimentos que foram feitos nesses últimos períodos, na ordem de quase 41 milhões de reais para a construção desses laboratórios, que ele possa se expandir e também ir se atualizando. Porque nós sabemos que a tecnologia, ela tem uma velocidade muito rápida na superação dos seus instrumentos, dos seus softwares, dos seus hardwares. Então é preciso que também esse investimento seja permanente, para que a gente consiga sempre estar com a disponibilidade das ferramentas da mais alta tecnologia à disposição do Estado brasileiro. Até porque o crime organizado também continua se aperfeiçoando e crescendo e se espalhando. E o Estado tem que acompanhar essa capacidade de organização e também de incremento das suas próprias capacidades internas. Tá certo, secretário. Muito obrigada então pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Sou eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações então na página do Ministério da Justiça. E para conferir novamente essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.